A Justiça Federal suspendeu na última sexta-feira a cobrança de multas para os motoristas que andarem em rodovias com os faróis apagados. A sentença é provisória, mas já está valendo. Depois de mais de um milhão de reais arrecadados em multas só na primeira semana e quase dois meses de execução da lei, a punição dada aos motoristas que transitam em rodovias sem uso do farol baixo foi suspensa. Foi uma ação promovida por uma entidade de classe, Associação Nacional dos Proprietários de Veículos Automotores que requeriu lá na 20ª Vara da Justiça Federal, do Distrito Federal, solicitando realmente um dos objetos a sinalização da rodovia sobre a obrigatoriedade do uso dos faróis. E aquele juízo atendeu essa solicitação e pediu um eliminar, suspendendo a obrigatoriedade dos usos dos faróis baixos durante o dia em todas as rodovias do país. A suspensão temporária deve ser mantida até que as rodovias sejam sinalizadas e indiquem aos motoristas quais são os pontos em que o uso do farol é obrigatório, mesmo durante o dia. Só no primeiro mês de validade da regra, entre o dia 8 de julho e 8 de agosto, a Polícia Rodoviária Federal registrou em todas as rodovias do Brasil mais de 124 mil e 100 infrações. Apesar da suspensão, a Polícia Rodoviária Federal ainda aconselha os motoristas a continuar usando o farol baixo enquanto trafegam nas rodovias. Um dos faróis durante o dia em rodovias, eu acho que veio para ficar, é uma questão de tempo, as pessoas já estão se adaptando e o objetivo é único, é diminuir o número de acidentes nas rodovias, dessa forma o número de feridos graves e de mortes. Obrigado. Obrigado.